Bom dia. Pedimos a todos que ocupem seus lugares e que a partir deste momento desliguem seus celulares ou habilitem um modo silencioso. O Sassad, moderador dos trabalhos, e o palestrante Edilson Mangenobonfim. Bom dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos nesta manhã. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o doutor Edilson Mangenobonfim, nosso palestrante, nesta manhã. Cumprimentar a organização do evento pela escolha do palestrante, pelo tema que será apresentado, o que se espera da nova geração do Ministério Público. O doutor Edilson Mangenobonfim é doutor em processo penal pela Universidade Complutense de Madrid, professor convidado de direito penal, processo penal e direito penal comparado da Universidade de Ex-Marcel, professor membro do Seminário de Direito Penal Comparado e Filosofia do Direito do Instituto de Ortega, Madrid. Para aqueles que não conhecem o doutor Edilson Mangenobonfim, eu posso, vamos dizer assim, afiançar que é um dos maiores tribunos do Ministério Público brasileiro. Eu tenho certeza, doutor Edilson, que todos aqueles membros e servidores aqui presentes que um dia tiveram o sentimento de ingressar na carreira do Ministério Público, seja como membro, como servidor, hoje nós vamos ter aqui um novo estímulo a prosseguir nessa caminhada do Ministério Público. Eu não vou me estender mais e, de antemão, eu passo já a palavra ao nosso palestrante para proferir a palestra O Que Se Espera da Nova Geração do Ministério Público? Com a palavra o doutor Edilson Mangenobonfim. Eu cumprimento, em nome das autoridades presentes, o excelentíssimo doutor Alessandro Tramujas, Tramujas, digníssimo corregedor geral do Ministério Público Nacional, do Conselho Nacional, do Ministério Público, saudando, eu estendo a saudação aos demais conselheiros do CNMP, saúdo aos procuradores da República, aos magistrados aqui presentes, aos promotores de justiça, saúdo muito especialmente àqueles que, integrando a grande família ministerial, são os coordenadores, os gestores, os administradores, estes que permitem o diuturno trabalho de uma máquina que ganhou uma forma nova no passado presente, que, embora tenha uma denominação já antiga de Ministério Público, ganhou uma nova configuração porque hoje trabalhamos em família. Saudando-os, eu digo que o homem nasce de outros, vive com outros, mas náufrago da história morre em si mesmo. Isto significa dizer que, sendo o passado imutável, mas havendo uma vasta gama de oportunidades e de possibilidades para o futuro, somos nós que construímos a nossa pessoal história e somos nós que não podemos terceirizar a culpa de uma existência mal vivida. Felizes podemos sê-lo, infelizes também e a ninguém é dado o direito de jogar a outrem desta história em que cada estado de vocês tem o seu particular herói e a sua particular história para contar. São homens que se distinguiram da mediania, mas não há dúvida, um dia colocaram o ouvido para ouvir a voz do coração. Hoje nós monetarizamos o nosso ritmo de vida, lançamos o nosso dardo para o futuro, num discurso nada mais do que argentário. Transformamos o meio em fim e o homem trabalha desprazeirosamente, quantos deles, para terem direito ao chamado lazer posterior. Não sei se venho de época diversa, mas já é possível dizer que aqueles que hoje aqui nos acompanham, todos nós viemos, não de uma década de 20, de 30 anos atrás, viemos de uma era totalmente diversa, totalmente diferente, que com a era de agora, nós já podemos dizer, é um salto de séculos. Eu lia outro dia, quando se tratava da imagem das pessoas, de um autor, ainda que brasileiro, mas de uma transcendência de pensamento transfronteiriça, e bem poderia escrever para a globalidade, que dizia que nós vemos os grandes executivos, as pessoas que comandam às vezes uma nação, em prédios garbosos e finos, onde tudo é digitalizado, onde os elevadores são de última geração, onde a comunicação jamais pudermos imaginar que fosse chegar ao ponto que chegou. Prédios modernos eles trabalham, mas são pessoas que não são modernas internamente. Esqueceram-se que hoje são centenas de olhares diuturnamente a nos fiscalizar, que são as filmagens, as portas dos elevadores, nos comércios em que nós adentramos, nas escolas, nos prédios públicos, por toda a rua em que nós passemos, hoje e cada vez mais, teremos o Big Brother, um grande irmão, nos olhando para o bem e para o mal. Ao você não modernizar a criatura, não fazê-la, consequentemente no diapasão da contemporaneidade, nós encontraremos sempre aqueles que aquilo que faziam as escondidas da noite para o dia publicizarão para 200 milhões de brasileiros e uma biografia construída ao longo de uma vida poderá ser revelada, desvestida, num átimo de segundo. Por engano, por equívoco ou por certeza do mal feito. Isto significa que o mundo operou modificações. O grande David Harvey, na sua obra, ao falar do tempo e o espaço, dizia, não é que os problemas do mundo de hoje sejam diversos daqueles de antanho, de séculos passados, da antiguidade. O homem hoje continua matando, continua fazendo o mal ou o bem, pelas razões que o fizeram a outrora. A diferença é que os problemas que hoje insistem em persistir, são problemas que ocorrem numa velocidade jamais vista, jamais imaginada. E o Estado, este Estado que nos promete soluções, muitas vezes simbólicas, este Estado que quer resolver os problemas de uma sociedade, que tal como aquele jovem, imaginado pelo sociólogo francês, se a sociedade tivesse a idade média de 25 anos, giraria uma velocidade tal, que acabaria por sucumbir e desaparecer, tamanha era a sua velocidade. A sociedade hoje não tem a idade jovem, mediana, de 25 anos. Mas é bem mais jovem do que isso, na medida em a cada cinco anos, talvez tenhamos que rever o nosso conceito de era. Aquilo que levávamos séculos para operar uma pequena modificação, hoje, num espaço pequeno de tempo, aquilo ocorre. Hoje, derrubaram-se as fortalezas e o palácio do rei já pode ser invadido para que o plebeu fale com a princesa, a filha da majestade, do majestade, através de um celular. Hoje você está lá no interior do Amazonas e você consegue uma sintonia, uma comunicação com o mundo. Aquilo que nós levávamos dias para juntar o velho ao novo mundo, através das viagens de navio, meses, hoje nós o fazemos em poucas horas. O luto, expressão máxima do desaparecimento, expressão máxima da negação da vida. O luto que nós colocavamos, e as mulheres e os homens arrastavam-se em dores durante pelo menos um ano, que era o tempo da elaboração do luto, simbolicamente nas vestes negras, empunhadas e vestidas por nós todos, o luto hoje é uma coisa passadiça. Morre-se rápido, vida, vida, que no dizer do grande Vieira, uma lâmpada acesa, que com um sopro, se faz, e que com um sopro, se apaga. E se apaga rápida a passagem do homem pela terra. Cultuávamos memórias, tínhamos coisas a dizer no passado e do passado. E hoje, transeuntes rápidos, que somos desta trágica comédia terrestre, tal logo desaparecemos. Um substituto, ou uma memória nossa, se esvanece, e nós talvez tenhamos que ter deixado algo escrito, como scripta manente, verba volente. As palavras vão e desaparecem, mas a escrita permanece. E qual é a escrita que pode permanecer àquele que um dia elegeu o Ministério Público como a razão profissional da sua vida? Elegeu o Ministério Público como a causa da sua existência profissional? E quando falo profissional, falo de felicidade. O grande Fulton Sheen Cardeal norte-americano, perguntado a ele qual era a razão do homem na terra, ele dizia, não mais do que duas englobadas em uma, ser feliz e fazer alguém feliz. E eu complementaria, um é o reflexo do outro, há uma ponte intersubjetiva que nos irmana a todos, e o teu espelho, do teu olhar, eu vejo refletido em mim, o ser humano que sou, com as minhas virtudes e com os meus defeitos. E quando eu digo ser feliz, é porque nós não gastamos uma existência em vão. Quem lhe pagará a juventude de um trabalho dedicado, simplesmente, pelas patacas que o Estado nos paga? Quem lhe devolverá a juventude dos anos que lhes foram roubados por algo que você não queria fazer, mas simplesmente porque o salário, talvez, o vil metal, aquele sal que não paga o sal da existência, era justificativa para aquelas miúdas férias que você tinha anual. Não. bom trabalhador, diz Robert Greene, numa obra que acaba de ser lançada, chamado Maestria, bom trabalhador é aquele que não separa, ao contrário do que dizem, a vida privada, a vida em casa, da vida pública do trabalho. Ele não pode ter o trabalho como um sofrimento, como quem evoca a velha ideia latina do trepalho, de onde vem o nome, que era aquela máquina de tortura. Você trabalhava e você era torturado. A passada época da escravidão, no Ministério Público só entram voluntários. É como a noite, me dizia uma colega alagoana. Eu gosto da noite, Mugenou, porque na noite só tem voluntários. Ninguém sai obrigado na noite e ninguém sai obrigado para o dia do trabalho. E aquilo que o Estado nos paga é nada. abaixo de nada comparada à majestosa onda que se chama juventude. E que uma vez passando e batido na praia, nada mais restaurar senão uma saudade inédita, porque você nunca terá experimentado uma emoção dessas antes e você nunca mais poderá reconquistá-la. Quando você descobre que esta composição genética que habita em você, ela é única, nunca houve no mundo ninguém como você e nunca a verá. Por isso, o indivíduo um, porque somos para o bem e para o mal, seres absolutamente inéditos. O homem é uma palavra irrepetível. Você os encontra parecidos, muito parecidos, mas há uma nota interior àquilo que se chama identidade, que faz de cada um de nós um sujeito com mais ou menos talento para uma ou outra área, com mais ou menos capacidade para um fazer ou para um outro saber. E cada um de nós tem a condição de levantar ao menos um andame ou colocar um bloco a mais neste edifício que é construído e reconstruído a cada dia que se chama humanidade. O homem ensimesmado, a mulher, aqueles que voltados a si ególatras não conseguem entender o conceito do geral, o pensar universal, o entender o coletivo, são pessoas que se alhearam do mundo e voltados ao espelho da sua própria existência perderam a significação do que seja a humanidade. O promotor, o procurador, o membro do Ministério Público não se pretende ser um cidadão, alguém absolutamente imune aos pequenos problemas sociais. Ele está humanizado. Nós o devestimos, os devestimos. Muitas vezes o rei está nu e não é sem tristeza quando assistimos um colega nosso tombar como tombam outros miseráveis errando na vida. Dizia um velho filósofo francês, de cujo nome não me recordo, mas diz que é bom quando você não lembra do nome, mas ficou a sua mensagem. Tenhamos piedade uns dos outros. É fácil nós cobrarmos uma vida de acerto. É possível nós cobrarmos 100% de acerto, sobretudo quando nós não somos julgados. E quando o outro erra ao primeiro erro, lá está a nossa guilhotina moral para massacrá-lo e dizermos que somos melhor do que ele. Eu não digo que a nossa piedade seja serventia da impunidade, dizia o grande Afrânio Peixoto, cada culpado desculpado. Há uma multidão de culpados em perspectiva. Mas eu digo que a nossa mão não deva ser mais pesada do que reclama a mediania social institucionalizada no poder que é o que diz a lei. O promotor, o procurador, o funcionário adiante da lei pretende-se messiânico. A quem da lei pretende-se igualmente um salvacionista. A lei é boa ou má não pode nunca ser em razão da nossa bitola moral porque é uma distinção fundamental entre a autonomia moral de que nos dizia Kant e a heteronomia que é o poder estabelecido é posto por outro que nos traz regras e quer eu goste ou não tal como o imposto de renda eu sou obrigado a cumprir. Nós não somos censores morais do mundo nós somos promotores de justiça mas tal como os juízes procuradores da república e de justiça mas tal como os juízes poderíamos ser chamados promotores do direito porque esta palavra resvaladiça chamado justiça que é um conceito pessoal e uma projeção estética que nós temos sobre os nossos atos as nossas consequências o homem que diz bate no peito eu sou justo há de ser aquele homem procurado pelo fundador da escola do cinismo que era Diógenes que a luz do dia em Atenas vinha ao grande filósofo com uma lanterna na mão diz a lenda procurando onde estaria o homem justo onde estará o homem justo nós não temos a pretensão de aplicar as estreitezas da norma legal porque a alma humana transcende ela está nas entrelinhas ela está fora das linhas ela está diante da norma mas há um princípio básico e fundamental que é o primado da lei que com todas as vicissitudes e com todos os problemas a ela juramos obediência a cada vez que vejo um moralista pregando adiante da lei dizendo esta lei é injusta eu faço quase que o nome do pai porque ele está adiante de um poder que ele não criou sequer como ideia que é o poder legislativo que com todos os problemas que nós sabemos que tem é um poder que emana do povo diretamente e não é o nosso que é por concurso o povo escolhe quantas vezes o laço com que quer apanhar é por isso que ontem uma colega ainda aqui presente me perguntava com muita generosidade se eu declararia a minha intenção de voto num tema tão em pauta como eleição e eu respondi a forma daquele personagem de Esganarelo aquele personagem de Molière Esganarelo perguntado se ele era Esganarelo e esta colega me pergunta você votará em fulano ou ciclana e eu dizia pode ser que sim pode ser que não eu não tenho sequer o direito de formar deformar ou querer formatar uma opinião aos que dizem que eu sou formador de opinião nunca tive sequer o pendor para quedar-me sem opinião num ponto mas neste terreno sensível conhecendo a história do Brasil recente por que não dizer antigo me julgo ético ao dizer respeito a sua declaração de voto cada um tem direito ao seu engajamento mas elegi para mim uma posição que é não me comprometer nas declarações porque pode me tomar por homo políticos e eu sou um homo jurídicos porque assim a sociedade me vê porque nasci promotor e está de tal forma grudado na minha alma como naquele velho exemplo do mito de Hércules e de Janira com ciúme de Hércules mergulhou a sua túnica no sangue envenenado do centauro nelson e quando Hércules colocou a túnica aquilo incorporou e se impregnou a sua pele que quando ele tentava arrancar a pele tentava arrancar a túnica ele arrancava a própria pele houve uma época que ao passar em concurso eu assumi uma identidade o homo jurídicos para mim é o homo teoréticos em simbiose com o homo práticos um sem o outro é limitado ambos dão a simbiose a combustão a meu ver ideal para uma sociedade minha função primitiva não é fazer política a escolha que fiz da minha vida foi servir a sociedade nas modestas vestes de uma beca que muito me orgulha nunca quis ser mais e tampouco deixei que os patins da vida me levassem a ser menos sempre entendi que nobre não é a função nobre é aquele que dá envergadura a sua função quantos apequenaram a palavra juiz de direito quantos apequenaram a palavra ministro quantos apequenaram a palavra promotor de justiça erraram como homens não merecem uma guilhotina física merecem a censura mais do que tudo merecem a resposta da lei somos fiscais da lei e sabemos que a sociedade hoje é quase que implacável quando um de nós erra como outros poderiam errar quantas das áreas do ministério público não fazem um apelo maior ao erro porque ali onde mais você fiscaliza com mais poder onde mais está o poder mais afeito a estes problemas éticos e morais você pode estar eu sempre lidei com o pobre diz que o direito penal dizia no voo a mão real o direito dos pobres não exatamente para protegê-lo mas é sobre os pobres que cai o seu mais dramático rigor porque o crime prototípico é praticado pelos pobres e o rico o faz de outra maneira e é mais difícil fazer o direito penal dar a sua resposta punitiva mas há aqueles que não tendo escolhido uma área e o ministério público é tão vasto não como são as línguas os idiomas do mundo mas talvez como seja suas áreas de atuação os principais idiomas que nós temos e você pode falar com o idioma do direito da família como curador da família você pode falar como um promotor das massas falidas é um outro vocabulário uma outra entonação do verbo da infância e da juventude do meio ambiente da cidadania as áreas são tão plúrimas que vocês membros do ministério público nós podemos não ser absolutamente realizados em uma mas nos encontrarmos perfeitamente em outra o salário que o estado nos paga é um nada essa é uma quirera para comprar uma vida desperdiçada que é o melhor da nossa vida onde nós não conquistamos o histórico de nossa vida nas madrugadas boêmias mas sobre os livros estudando onde surgem as cãs dos nossos cabelos a geografia da nossa história na ruga dos nossos rostos onde se perpetuará no futuro o exemplo das nossas ações para sua família como o orgulho do patronímico que leva para os seus ex-estagiários os seus funcionários como o orgulho de terem com você trabalhado você não tem o direito de gastar em vão aquele que é o maior potencial e o melhor momento da sua vida dizia Terêncio o espinho que não fura na hora de nascer não vai furar nunca mais não espere que seja aos 40 aos 50 aos 60 que você se descobrirá promotor que você se descobrirá uma importante engrenagem nesta grande máquina do Ministério Público tal como um gestor um administrador um coordenador talvez é daquela peça anônima deste grande maquinário institucional daquele anônimo que ali está daquele técnico que ali está daquele analista que surgirá a grande verdade que nós outros não sendo técnicos naquela matéria não temos o pendor a vocação exatamente naquilo não tínhamos condição de alcançar delimitar e resolver o que eu enxergo num paralelo claro entre o passado e o presente é que no passado o Ministério Público era um nada mais do que criminal simbolizava-se na beca de um dedo acusador tal como naquele dístico tanto recitado do meu Paraná de origem quando um promotor está acusando sabe quem ele está defendendo interrogação é você homem e mulher de bem mas esta imagem pertence a um passado remoto tantas são as áreas que nos transformaram hoje num pai protetor da sociedade eu dizia nas Minas Gerais há dois anos no encerramento de um congresso que nós não nos assustemos se não há nenhum outro Ministério Público no mundo como dizia Francisco Rezeck com a configuração constitucional com as prerrogativas e verdadeiros poderes nós temos já em 1912 aproximadamente Alfredo Valadão dizia naquela época que se Montesquieu conhecesse o Ministério Público teria criado não três mas quatro poderes imagine de 1912 até hoje a macro configuração constitucional institucional que nós conquistamos mas não nos assustemos se nós e não aplaudamos o momento porque não somos momentistas nem circunstanciais buscamos a ideia total se neste momento fomos feitos representantes não únicos mas portentosos representantes da bandeira do interesse social advogados da sociedade que o somos falamos no plural em todas as áreas falamos do nascimento a morte tratamos do patrimônio entramos em sear as outras e tão novas como o meio ambiente a defesa da cidadania e igualmente a proteção dos direitos do consumidor e se em nenhum outro país há tal gama de constituição de poderes a resposta é só uma é porque na Alemanha na França na Inglaterra no Japão nos países mais civilizados as instituições funcionam de per si a cidadania fala a sua resposta cada quarteirão dos Estados Unidos se unifica em uma cidade e postula frente ao governo como um ente poderoso e a voz da cidadania como rua de duas mãos é falada é ouvida e é dada uma resposta aqui precisávamos de um pai protetor este pai protetor é o ministério público e somos então senhores das nossas funções e delas não queremos abrir mão menos ainda das chamadas prerrogativas tão necessárias a mantença não do status quo mas da defesa do interesse da sociedade a grande verdade é que se no passado um membro do ministério público era desafiado já pela força da mãe natureza dos seus automóveis encalhados pelas rodovias barrentas com a sua máquina datilográfica o seu papel carbono e lá atrás ainda a pena de peru para dar uma denúncia num processo que era cozido amarrado se dizia e se hoje caminhamos para a implementação de uma digitalização e a nossa voz viaja na velocidade do vento não há dúvida nenhuma que só esta modernidade exterior ainda nos é pouco e a modernidade interior que nós reclamamos é buscar que o nosso discurso seja compatível com a nossa ação que as nossas expectativas se coadunem com as nossas realizações que nós possamos enfim mostrar a sociedade que se não estamos colocados no pedestal dos santos somos cidadãos com um tempo de vida útil dando o melhor de nós a este cliente tão generoso que nos confiou com um predicado máximo o mandato da sua defesa que é a sociedade como eu pertenço a área criminal há o filósofo contemporâneo que consegue a proeza de não se imiscuir como personagem da história e só fazer uma análise se colocando num ponto equidistante como se não pertencesse a esta sociedade é aquilo que é chamado de paralaxe cognitiva ele diz que a sociedade é injusta ele diz que a sociedade é problemática mas quando a gente diz que a sociedade são todos os pecadores e os virtuosos então ele também possa ter culpa ele se coloca equidistante ele se distancia dos filósofos antigos Aristóteles quando tratava dos grandes problemas da vida ele próprio se julgava um personagem social como ele dizia sorrio e danço tenho as alegrias e os problemas eu vivo tal como os demais quando Platão dizia que o homem estava entre o anjo e a besta ele não dizia algo distante a ele ele se colocava na posição de homem quando Santo Agostinho falava dos pecados ele dava como exemplo os seus o filósofo contemporâneo se distancia como se fosse o poço da virtude um eu distante onírico capaz de analisar tudo sem ter as culpas que a sociedade diz ter então eu dou os meus exemplos e na minha área eu digo há uma voz que nos roubam há um discurso que nos tomam há uma identidade que nos levam você pode até no contexto no conserto das nações desaparecer uma ou outra área do Ministério Público e fiquemos tranquilos colegas que aqui estão se num futuro próximo ou remoto viessem a fazer sucumbir a pretexto de melhor gestão dos interesses sociais algumas das nossas áreas das nossas atribuições se num futuro próximo a área que nós trabalhamos viesse a desaparecer uma área não desapareceria porque ela é a gênese é a raiz é a identidade primitiva é o primeiro número é a história do Ministério Público que é a área criminal se você não tiver o mínimo pendor para a área criminal você há que se questionar o mínimo mas talvez você não o tenha e há tantas outras áreas se uma sucumbir você vai a outra mas sem ser o profeta do mau agouro quando este país estiver mais organizado e as instituições funcionarem melhor não há dúvida tal como se faz hoje com a defensoria pública lá irá uma parcela das nossas funções chamemos uma parcela de nossos poderes entre aspas lá serão criadas outras instituições que nos esvaziarão um pouco em nossas atribuições mas restará sempre na grande na grande floresta do direito aquela árvore primitiva que foi a semente primeira de onde se protraíram todas as demais funções que é a chamada o Ministério Público Criminal e é justamente nesta área que nos diz respeito enquanto identidade que a nossa voz é sendo levada nos últimos anos um discurso encastelou-se engendrou-se no cerne na alma do Ministério Público você conversa com colegas do Ministério Público hoje você tem a sensação que está conversando com um advogado criminalista não que um seja Caim e o outro Abel que um seja Saúl e o outro Davi mas é que é preciso que haja a dialética senão a verdade não surge e quando você estuda sobre os mesmos livros quando você faz o mesmo discurso do outro e quando você diz que é independente já te roubaram a voz já te levaram a identidade ouve e permito-me dizer porque quem andou nesses livros estudou nesses livros e estudar não é apenas ler um livro menos é mais ainda não é apenas ter o livro são quatro verbos uma coisa é ter o livro outra é consultar o livro outra é ler o livro só a quarta nos interessa que é estudar que é comparar páginas reler vale às vezes e tentar mergulhar plonger como dizem os franceses no pensamento do autor que às vezes não está nem incorporado na página do livro porque o seu verdadeiro pensamento aquele que desvestiria sua personalidade ele amassou e jogou no lixo e buscou numa linguagem eufemística para trazer as páginas do livro aquilo que ele queria dizer eu vejo o Brasil de hoje do processo penal quantas vezes sem que o cidadão tenha aberto uma página da chamada obra máxima do garantismo expressão que vem do século XIX dá uma interpretação toda sua e ali desconstrói toda uma ideia da dialética do processo penal é possível que existam especialistas em tal obra e eu não faço crítica nem ao autor nem a obra em si mas eu consigo enxergar e trazer a miúdo aquilo que sobra e duas grandes ideias e na terra de sua excelência o corregidor geral com alguns professores titulados eu falava sobre o chamado garantismo que é uma ideia correta de existir mas quando ingressamos no ministério público que a palavra não havia nós não éramos garantistas é que você se apropria da palavra e com ela vem o poder quem ousará dizer perguntado você não é garantista é como dizer você não quer a justiça o problema é que a palavra foi apropriada e ela não é produto de ocasião e nem só de uma seita e nem só de um lado mas ela é tão extensa quanto uma luva de mão de maquinista cabe em todas as ideias lá dentro o direito constitucional o princípio da dignidade humana a proteção da propriedade todos estes valores constitucionais são de tal forma imbricados que o princípio da proporcionalidade tenta resolvê-los dizendo no caso concreto o que tem mais prevalência aqui ou tem mais prevalência ali e será a fundamentação de uma sentença que trará a possível clareza se aquela decisão foi bem ou mal dada mas o que é a sentença dizia Calamandrei com a sua fundamentação a fundamentação dizia ele nada mais é do que um biombo dialético um juiz pode fundamentar maravilhosamente bem e decidir terrivelmente mal a fundamentação é uma garantia constitucional mas não é uma garantia de verdade você se não achar a jurisprudência de um tribunal acha de outro se não achar a doutrina no Brasil acha de fora nada mais charmoso do que citar em três línguas ainda que as tuas citações não correspondam a verdade mas você pode fazê-lo e os habilidosos o fazem de tal forma mascarar a verdade que você bate continência cívico-moral para aquilo que às vezes é uma indecência quanto carimbo de chancela de justiça nada mais é do que uma mentira uma injúria moral sacramentada quanto trânsito em julgado de sentença não transitou em julgado uma verdade pela pior forma do juridicismo que não diz respeito a verdade é o grande Jorge Clemenceau na defesa de Dreyfus o grande símbolo do erro na França que ao final do julgamento apontava para o Cristo na cruz e dizia voilá la chose de Uge eis aí a coisa julgada transitou em julgado mas é verdade como dizia um advogado ao final de um júri recitando durante a época duas horas e meia aquele chavão que ele entendia imbatível porque de tal forma interiorizado na consciência da sociedade que ninguém conseguia decodificar onde estava o perigo todos tem o direito à defesa o devido processo legal o indúbio pró-réu e por pior que seja o crime todos tem direito à defesa e tanto disse todos tem direito à defesa que o pior dos criminosos tem direito à defesa em todos os tempos sempre houve reconhecimento ao direito da defesa e que nas causas criminais invocava Rui Barbosa não se conta a opinião pessoal do advogado eu tenho alguns reparos a esta ideia acho que ela precisa ser decodificada porque senão você comete os atos mais estaparfúrdios em nome de uma carta antiga sem a contemporização com o atual mas que valha como ponto de partida e todos tem o direito à defesa e quando encerrava a sua fala eu tinha quase que certeza que isto era uma péssima notícia para mim porque se avizinhava um resultado adverso eu perguntei vossa excelência me permite uma parte pois não alto tipo ariano ministério público se manifesta todos tem direito de defesa não importa o crime todos vossa excelência defenderia qualquer um com este princípio defenderia qualquer um olhe para os jurados e diga vossa excelência defenderia os matadores de Cristo silêncio no tribunal o júri se decidia ali não havia resposta ser dada porque no íntimo somos todos nós religiosos ainda que você o negue há um homo religioso que habita em você que aquela sua última verdade não importa o Deus que você professa nem que você blasone o título de ateu você tem uma convicção superior em algo e esta convicção pode ser chamada de crença eu prefiro chamada de alguma religiosidade e quando você sabe passado em julgado na sua consciência que há um ato que há uma monstruosidade você recua e você diz isto eu não posso fazer talvez outros aceitassem o discurso fácil o que é o devido processo legal pergunte a um brasileiro a um francês a um alemão ele lhe dirá vai ser muito parecido a um italiano a um espanhol mas pergunte na China e em Cuba o que é o devido processo legal e você vai ter uma ideia do que é pergunte o princípio da dignidade humana 18 anos é fácil é uma regra 18 anos é biológico em qualquer lugar do mundo mas o princípio da dignidade humana não é interpretado da mesma forma em Cuba na China na Coreia do Norte no Brasil nos países que não são ditadura isto é variável e não necessariamente dentre nós é interpretado da mesma forma o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e ninguém dirá que é o Brasil que ensina direitos fundamentais e humanos para a Europa nós aprendemos de lá permitiu que num caso de droga aprendido aprendido suspeita de droga que uma pessoa tivesse ingerido a droga para transportá-la como traficante a polícia em Paris pegou esta pessoa arrestou-a ali e já foi para submetê-la a uma cirurgia depois viria autorização porque não haveria tempo mas era uma afronta ao princípio da dignidade humana não diz o Tribunal Europeu de Direitos Humanos nesse caso não um princípio cede passo ao outro e qual princípio valerá mais é o que dizia Rocha Aguastini uma democracia há uma tábua móvel de valores hoje predomina este valor amanhã um outro e qual é o desafio das novas gerações é fazer uma leitura colocando o estetoscópio próprio no coração da sociedade buscar aquilo que pareça interesse social e não momentista buscar aquilo que possa ser verdades que transcendam um curto período da história entender que o seu partidarismo de hoje ou a sua vinculação de hoje pode lhe trazer não a si o mal feito amanhã mas comprometer a sua função para o futuro próximo quando eu dizia que a nossa voz foi levada quando eu dizia que nós recitamos estandarmente como um padrão chavões decorados e eu dava o exemplo disto que tomou conta do Brasil que todos recitam sem nunca ter lido estudado talvez a edição da obra tenha mil volumes deve ter sido feita uma ou duas de muitos que compram poucos leem e ler não é estudar é estudar muitas vezes mas todos recitam e eu espremendo a obra eu descubro que a máxima sabedoria que vem de dentro da obra além de respeitar a constituição que todos nós já sabíamos antes de conhecermos a palavra e a ideia que é necessário antes disso há uma ideia nuclear bem identificada que eu não recito a página mas recito o número sem dúvida uma ideia é a da despenalização a outra ideia da descriminalização e diz o autor por que penas tão altas e há doutrinadores no Brasil que dizem direito penal máximo que direito penal máximo vai estudar direito comparado e entender para ter uma régua comparativa honesta e não abusar do desconhecimento alheio este direito penal não é máximo ele é mínimo e dizia o doutrinador o máximo de uma pena dizia recitando um amigo que teve preso por quatro anos como preso político primeiro que preso político não é pauta para criminalidade comum crime político não pode haver nós somos absolutamente contra partimos da ideia de um crime mais avesado voltado ao chamado direito natural e não criado como ideias políticas e dizia que este amigo que foi preso político ficou preso quatro anos e que uma pena nunca deveria passar de quatro anos e o autor mais generoso e diz para ele quatro anos na minha opinião não deve passar de dez mas como é que se chegou a essa conta quem criatura lhe disse de quatro ou de dez e de que forma mas que santo iluminado lhe baixou o pé da cama à noite para você cortar o curso da história que é um contexto que ao crime corresponde uma pena que nós devamos ter critérios porque dez anos e não onze e não nove como uma ministra que um dia um número mágico lhe desceu a mente e resolveu bloquear todo o direito dinheiro da poupança de quem tinha a partir de um número X de uma memória que nós não esquecemos mas que houve gente que perdeu a vida pelo aquele gesto indigno do que nós chamamos de cidadania haviam pessoas que haviam vendido seu patrimônio ontem para comprar um outro depois da manhã e de um dia para o outro não tinham mais nada houveram suicídios houve suicídios no Brasil e como é que você desconstrói a experiência universal ah mas a experiência universal não está dando solução para a criminalidade mas não vai dar nunca porque o direito penal como qualquer direito é só um instrumento a mais como civil processual constitucional um a mais para tentar conter este lobo que nós temos dentro de nós esta vontade de dominação que temos sobre o outro que dividimos o mundo em religiões em centros de poder em idiomas diversos para queremos ter uma dominação sobre o outro porque se não quiséssemos tê-lo poderíamos ser um lobo e uma ovelha bebendo água do mesmo rio sem que houvesse problemas dentro da gente mas como a natureza não é a santa que se supõe dizia Tobias Barreto ela come bebe e peca nós teremos como homens que somos problemas sempre o direito nunca resolverá o problema integral da sociedade ele será um paliativo mas é um paliativo tão necessário que desaparecerão do direito se teme os filósofos dizem que se desapareça a sociedade é o que dizia Reale Ubis societas e Bius onde estiver a sociedade tem que estar ao direito mas se a questão não é somente a despenalização o sábio que nós cultuamos dizia da descriminalização em sua terra e os colegas haverão de comprová-lo eu perguntava para uma banca muito bem composta de professores que muito me orgulhou falamos tanto de descriminalização de um novo código mas descriminalizar o que no código penal perguntado a mesa um dos colegas que lá estavam num arrompante falei qual dos crimes eles tiraram o código penal disse bigamia eu falei não é porque é bigamia que são dois crimes é um só e eu nunca vi na minha vida de promotor um processo de bigamia aliás o casamento tão embaixo nem vocês não deveriam premiar um bigamo que quer se casar duas vezes é é é é é aquela ideia que você não sabe se reprova ou se aplaude né é então o que mais depois numa conversa alguém imaginou algum crimezinho que eu também nunca vi na minha vida eu falei mas esse discurso todo a montanha pariu um rato tudo esse discurso as academias os colegas discutindo fervorosamente um outro código penal um direito penal máximo mas retirar o que deixa cada um a sanha do mais forte porque nós respeitamos o outro pela largura do ombro pela estatura o mundo é cão o mundo é difícil se você não trouxer um poder por isso que o símbolo da justiça é uma espada e não é um martelo de plástico de carnaval sem força dizia o grande em qualquer das suas áreas dizia o grande Schopenhauer o direito só existe com força porque se você der uma decisão sem força se você não apanhar você vai provocar uma grande gargalhada em quem perdeu é a resposta do homem quando ele sente que o outro não tem exatamente o poder a forma de nós analisarmos o ministério público é fácil você tem dois caminhos na vida o da responsabilidade e o da liberdade duas ruas ao lado da estátua da liberdade nos Estados Unidos houve quem pretendesse uma estátua da responsabilidade nós queremos sempre o aplauso sempre o sorriso do outro mas a vida é como Demócrito como Horácio enquanto um ria o outro chorava pensando você pode sobre a mesma vida transformar a sua existência e transformando-a ajudar a transformar a vida para a melhor dos outros ser fiel e leal a este cliente que nos contratou e em quem depositou em nós toda a confiança imagine um advogado que traísse o seu mandato ou que fosse com o discurso do promotor o cliente procura o advogado criminalista diz que está sendo acusado de tal coisa o advogado pega a procuração vira para ele e fala olha vou ser bem sincero para você está claro que você é culpado vamos postular para você a pena que você merece a máxima ele está demitido imediatamente mas o ministério público o judiciário tem por patrão o estado o estado é o patrão mais generoso você as vezes o trai com o discurso do outro não é mandado embora é por isso que eu vejo como uma função importantíssima a função da corrigidoria geral do conselho nacional do ministério público vejo como uma função importante sobre o guarda-chuva da corrigidoria nacional as corrigidorias estaduais vejo daquele que se inaugura na casa do ministério público aquele iniciante que dá os seus primeiros passos nas funções ainda tidas por mais simples mas augurando crescer e chegar a outras e naquilo que ele pensa função mais simples pode estar toda a diferença recordo-me como falei uma vez nas velhas minas gerais dos colegas que aqui estão presentes que nunca me esquecerei com os meus vinte e poucos anos quando saindo da condição de candidato e aprovado no concurso vou ao fórum de uma comarca que eu não conseguia nem pronunciar o nome que era Nhandeara do interior de São Paulo hoje não há necessidade nem de bombeiro para me destravar a língua se nela eu tropeçar falo com fluência eu vou entrando até ontem eu era candidato mas como a excelência ela vem com a gravata e com uma carteira vermelha um homem que passou a vida inteira trabalhando com seus setenta e poucos anos debaixo do sol com aquele velho chapéu de palha carpindo à frente do fórum as flores que ali estavam suado com aquela geografia penetrada profundo como ruga no rosto quando ele vê aquele jovem garoto que vai ali entrando que ele entende que é um promotor ele abaixa levanta da enxada levanta o chapéu e diz bom dia excelência e eu me senti importante como se levou tantos anos para descobrir a excelência que estava em mim como nós incorporamos aquele aquele que Luiz o Luiz promotor o Joaquim promotor parece que eu estou dando o nome do ministério público português o Antônio promotor passou a incorporar o nosso nome porque passou a incorporar como aquela túnica de nessos em Hércules a história da nossa vida meu caro doutor Michel que um serviço tão relevante presta ao ministério público brasileiro por sua capacidade trazida de São Paulo para atuar diretamente na presidência do conselho nacional do ministério público quando falávamos que os colegas escolheram para que a minha beca ficasse como um símbolo de promotor do júri dentro de uma redoma de vidro e me faziam uma homenagem eu fiquei feliz quando só apareceu a beca e o meu nome ficou até a meu pedido escondido você precisa ajoelhar para saber de quem a quem pertenceu aquela beca mas o que interessa é a ideia é que se saiba que quando se expõe um símbolo ali houve uma vida ali houve uma história de vida ali houve um comprometimento ali houve uma biografia ali não se fez como aquele peixe que passa na água sem deixar rastros quem seja o dono daquela beca tem uma história para contar sinta o perfume da beca é cheiro de quem suou no seu trabalho é perfume de vida porque sem trabalho e sem crença ninguém tem significação nenhuma o grande Miguel Reale que citei enquanto filósofo cito agora enquanto poeta dizia sobre sertões e veredas e me parece oportuno para falar do que se espera do ministério público contemporâneo e do ministério público das novas gerações as veredas sem fim destes caminhos são minhas irremediavelmente minhas se vocês não apreciam não há por que segui-las mas o que sou me tira a liberdade o apego às coisas conquistadas vai me secando a fonte da aventura o bem supremo da juventude a mocidade é amor das coisas novas aceitação da vida sem quietude arremesso de dardo sem cuidado de seu acerto ou de sua longitude a vida é sempre assim quanto mais sertões mais as veredas e quando nos cuidamos realizados somos só prisioneiros de nós mesmos talvez eu seja o único prisioneiro feliz do mundo porque aprisionado refém da minha própria história de promotor e não quis construir outra refém da minha história de membro de ministério público mas não sou o único porque encontrei outros colegas felizes e que o são e que dedicam os melhores dos seus dias a esta causa social e eu escrevi casamento por amor não é prisão é o berço do futuro que embala os nossos sonhos presentes parabéns aos colegas deste belo evento o avião antecipado acredito que as palavras aqui colocadas com certeza nos simulará nessa jornada do ministério público eu aqui faculto a palavra a qualquer participante membro ou servidor a assistência pedia só apenas que se identificasse e dissesse o ministério público de origem por favor assistência microfone desculpe Bom dia. Eu me chamo Antônia, sou do Ministério Público do Estado do Acre, trabalho na área de gestão. Obrigada pelo presente. Suas palavras alimentaram a nossa alma. Aprendemos sobre mitologia, religião, filosofia, sociologia, antropologia, direito e, por fim, concluímos com poesia. A poesia, segundo os filósofos, vem da alma. E suas palavras foram sábias no sentido de contribuir com a clareza um pouco da nossa visão. E Jung diz que o homem moderno é um ser em busca de sua alma. E o senhor falou da simbologia da beca, que revela uma história de quem fez história. Fazer história no Ministério Público, pelas suas palavras sábias, é depositar um pouco da alma em cada coisa que faz. E o senhor também citou que não se distancia ou não se fragmenta o homem em si, a sua alma, do seu trabalho. A vida pública e da vida privada. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa não fragmentação, que nas leituras modernas volta a tomar algo que a antiguidade sempre revelou. Então, parabéns, obrigada pela clareza das palavras. E por encher essa alma de esperança. Antônio, eu agradeço muito a sua pergunta, que fica evidente que a cada trecho de minha fala, você fez o recorte que interessava, penso a nós. Você identificou saberes diversos. E eu sempre nas minhas manifestações, porque é inerente a minha personalidade, eu acabei me descobrindo mais ou menos como Edgar Morin, aquele filósofo francês. Eu sou um contrabandista do saber. Penso que os saberes confluem, dialogam entre si. Nunca fui aquele kelseniano convicto que enxerga o homem como um centro de imputação normativa. Que o seu direito é tão duro e tão puro, que você não consegue enxergar nada fora, tal como aquele homem intelectual dito por Schopenhauer, que tanto lia, tanto lia, que perdeu a capacidade de pensar com a cabeça própria. Vejo na sua pergunta, talvez, ao menos metade da minha resposta. Quando eu falava, e precisa ser colocado, e lhe agradeço pela oportunidade de eu aclarar aquilo que talvez não estivesse tão evidente, quando se fala de que não se separam as duas coisas, é evidente. Tudo na vida é densidade. Diz que o homem é animal, mas ele não é um animal 100% animal. Ele tem metais dentro de si. Ele tem vegetais dentro de si. Quando o coelho come alface, dizia Piaget, não é o coelho que vira alface. É alface que vira coelho. O homem incorpora tudo. E dentro de si você vai encontrar os vários reinos da natureza, só que numa questão de densidades diversas. É evidente que na vida privada, é evidente que em casa, como a recitales ingleses, my house, my castle, você vai ser rainha no seu castelo, e esta rainha não pode trabalhar tal como estiver afora. O que se diz é que os grandes profissionais são aqueles que amam o que fazem. E uma pessoa, quando ama o que faz, ela não faz essa distinção de que agora eu cheguei em casa, eu não quero mais nem saber do que eu fazia antes. Se você chegou a esse ponto, se alguém chegou a esse ponto, realmente está havendo uma cisão da personalidade. Eu tinha grande prazer de trabalhar, mas você vai trabalhar. Eu não estou trabalhando. É o que diz no Rio Grande do Sul, quem corre por gosto não cansa. Aquilo era um prazer para eu me debruçar sobre os livros e no final de semana, preparar a minha fala da semana seguinte, ler sobre tudo o que eu podia ler. Não havia esta separação, este ato do privado e do público. E assim eu descobri outros profissionais. Agora a verdade seja dita. Se eu fosse para outras áreas do Ministério Público, aí sim o trabalho poderia significar tortura. Tem áreas com as quais eu não me identifico. Será uma melhor do que a outra? Não. É a nossa composição genética, aquilo que o filósofo diz, a nossa especial condição de ser. Se todo mundo fosse Frank Sinatra, Sinatra não era Sinatra. Se todo mundo fosse Pablo Neruda, Neruda não era Neruda. Estes homens se distanciaram de outros pelas suas habilidades específicas. Aqui há uma gama variada de talentos. A pessoa poderá dizer, mas eu não descobri o meu. Bem, aposte. Há aquele negócio que se chama conveniência social, que a sociedade nos desgraça muito. Às vezes, o próprio pai, diz Robert Greene, colabora para a infelicidade do filho, querendo o seu melhor. Por quê? O aconselho às profissões que dão dinheiro. Não, diz ele. Às vezes, você tem que desobedecer toda a conveniência social do pagamento, daquilo que está sendo mais valorizado neste momento. E, às vezes, desobedecer até o conselho dos pais e dos amigos. Porque, embora querendo o bem, nem sempre estão certos. Coloca o ouvido e ouça a vocação. Porque a vocação é um chamamento. É aquilo que é realmente o seu talento. É o Leonardo da Vinci. É aquilo que te faz um ser único. E cada um de nós. Absolutamente temos potencialidades, às vezes, não descobertas. E outros que vão a descobri-la aos 60, aos 70 anos e dirão, mas que miserável vida eu passei, porque até aqui eu sofri quando poderia ter sido, se não, um orto dos prazeres, pelo menos uma vida mais alegre. O que eu quis dizer é isso. São densidades diversas do trabalho para casa. Mas ambas devem conviver a você. E se você colocar um biombo, uma parede separando, isso até chegar em casa, pode até ser salutar, do ponto de vista de que, quando você não gosta do que você faz, é mister fechar a porta e deixar o fantasma para fora. Mas quando você gosta do que faz, não há fantasma. É o outro eu, o teu alter ego, que um dia chamaram de funcionária, de promotora, de alguma coisa, e do qual faz você feliz. Eu indago ao plenário se há mais outros colegas que gostariam de se manifestar. Olha, aqui é como o leilão. Se alguém for coçar a cabeça, a gente já dá o lance e vende o quadro. Ou não havendo, eu gostaria... Ah, o conselheiro Antônio Duarte, membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom dia. Bom dia. O Edilson já é uma pessoa que nós aprendemos a admirar, desde o Congresso, o primeiro Congresso Mundial em São Paulo, do qual ele foi, me parece, o organizador, o coordenador, enfim. Mas sempre foi uma grande inspiração por seu perfil vocacionado, a sua entrega, enfim. E o colega tem viajado pelo Brasil, tem tido a oportunidade de palestrar para muitos colegas, visitado diversos ministérios públicos, citou até o Ministério Público, nosso querido Corregedor Nacional. Eu queria saber, Edilson, o que você pensa a respeito daquilo que eu imagino que esteja a ocorrer hoje no Ministério Público Brasileiro, que eu chamo de revolução silenciosa. Ou seja, eu tenho também tido a oportunidade, dentro do CNBP, de viajar, acompanhando o Corregedor nas inspeções, e o que se constata é que cada Ministério Público tem tido condutas muito proativas, cada gestor estratégico tem tido uma preocupação de desenvolver os seus quadros, de melhor capacitá-los, de criar as condições, inclusive de diálogo institucional, criar condições para que o promotor tenha referências positivas, como aconteceu, inclusive, aqui no Prêmio CNBP ontem, quando o Ministério Público do Grande do Sul, por exemplo, recebeu o prêmio pelo seu mapa social. No Paraná também isso já está implantado. Ou seja, o promotor lá na ponta, em qualquer cidade, ele tem as referências através das quais ele poderá, por exemplo, tomar providências em relação aos indicadores, em termos de educação, de saúde. Isso, para nós, que estamos no CNBP, é muito caro. Ou seja, nós temos observado um atuar vigilante, cuidadoso, perseverante, de todas as instâncias, a despeito das dificuldades em termos orçamentários, enfim, variantes que podem interferir nesse processo. Eu queria que você nos passasse a sua impressão pessoal nessas suas andanças ou perambulâncias pelo Brasil, o que o colega tem observado sobre as ações de cunho individual, de cada membro em si, o homem é ele mesmo e as suas circunstâncias, e em relação ao perfil institucional dos Ministérios Públicos que você tem tido a oportunidade de conhecer. Obrigado e parabéns pela sua intervenção. Obrigado, conselheiro Antônio Duarte. Eu fico honrado com as suas ponderações e o seu questionamento. Eu penso que o grande desafio do Ministério Público é dentro desse seu trabalho de gestão, de coordenação, de políticas, eu diria, institucionais, não amesquinhar a individualidade, porque você reproduziria um modelo de Ministério Público único que é meio típico de regimes totalitários. Tem que haver um espaço, tem que haver um espaço, algum espaço, alguma fresta para que o homem respire, aquela individualidade respira. Respire. Quantas vezes o chamado interesse coletivo, que era, aqui eu vou pegar um exemplo absurdo, só porque eu gosto da palavra o Volksgeist da Segunda Guerra dos Alemães, que seria o chamado espírito do povo. Quando nós queremos ler o espírito do povo, às vezes nós estamos lendo aquilo que é contrário ao interesse da humanidade. O que eu digo é assim, se nós transformássemos todos os membros em soldados da lei, obedientes a um contexto da política institucional, sem nenhum respirador para o homem, para a mulher, para a individualidade, para a autonomia moral de cada um, penso que seria demasiado. por outro lado, quando nós privilegiamos esta elasticidade da conduta do promotor, num discurso fácil de que você é senhor da sua consciência, nós assistimos, às vezes, as piores monstruosidades. As pessoas, mascarando uma conduta que não seria confessável, revestem-na com o discurso moralista de justiça mais bonito, mas o que está por baixo daquilo não é o melhor e com esse discurso vende um bombom envenenado quantas vezes utilizando a própria mão da imprensa. A imprensa, que eu agrego aqui por algo do antepassado, nos vende na alta e nos vende na baixa. A imprensa que alguns colegas sofrem da chamada, colegas da justiça como um todo, síndrome de Hollywood, TV or not TV, perigosíssima, parodiando Shakespeare, perigosíssima, porque hoje o mal feito feito pela gente não fica só para a gente, como era no passado, atinge todo mundo como uma anemia moral que esvaziaria o sangue do corpo ministerial como um todo. Então a gente sabe que cada manifestação nossa hoje diante de uma câmera ou alguma coisa ou coloca para cima ou coloca para baixo e ao mesmo tempo o Ministério Público e ao mesmo tempo nós não podemos nos esconder daquele que disputa com o Ministério Público talvez o quarto poder porque se você se esconde demais da imprensa aquilo que não é noticiado, aquilo que não é dito, não é conhecido, permanece a desinformação que sempre será trazida por outros. o que eu digo numa tentativa de arrematar é isso, andando pelo Brasil a primeira constatação que eu faço é que foi para usar uma caracterização que o Rosimbo Nonato fez a respeito de Nelson Gria, Rolf Bauer, ao chegar no Supremo Tribunal Federal, ele dizia o seguinte, até o Nelson chegar aqui, isto daqui era uma lagoa plácida e agora eu entendo ao observar as belezas do Paranoá. Uma lagoa tranquila. Quando o Nelson chegou se tornou um mar revolto. Ele passou a discutir as coisas e passou a obrigar todo mundo a estudar e a jogar outros olhares sobre coisas que estavam aquietadas. Com o surgimento do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNJ também, houve uma modificação da consciência ministerial. Nós estávamos indo tranquilamente, nós estávamos indo num só passo, nós talvez caminhássemos como era o destino do homem para a nossa própria sepultura. Lentamente, mas com a consciência de que vivíamos na paz. Hoje nós temos desassossegos, alguns ruídos inerentes à atividade político-institucional. Hoje nós temos algumas pequenas quedas de braço e às vezes quebras também. Mas não há dúvida, o Ministério Público de hoje, de todo o país, está melhor. O que não está melhor e deva ser dito, e talvez este foi um ponto nevrálgico que me faltou tocar aqui, é o seguinte, no passado entrou uma geração, não que a geração de hoje seja pior que me leiam bem, mas no passado estava, era a pauta do ser humano ele ter bandeiras e ter verdades. ou você era esquerda ou você era direita, ou você era pobre ou você era rico. Hoje você transita pelas ideologias, nesta maionese ideológica que virou o mundo, com a velocidade com que você troca de país, com que você troca de partido, com que você troca de amores. O ficar dos jovens de hoje significa não permanecer. Só ficaram, mas não permaneceram. hoje passar não é passear, passear é você conhecer realmente a história de uma cidade. E as pessoas dizem eu conheci 30 países, como? Ah, fui descer no aeroporto, dava. Ele conheceu, ou seja, 10 metros para cá, 10 metros para lá e marcou, conheceu países. Nós ficamos num discurso fácil, com a perda das referências, as arquiteturas do passado eram casas para durarem 200 anos, várias construções europeias passadas de pai para filho, neto, bisneto. Tem famílias que moram naquela mesmo prédio há 300, 400 anos. Hoje é tudo rápido. É como aquele relógio que tem 200 tipos, você troca um de um dia, dá para usar um por dia de semana com a mesma marca barata de plástico que é. Hoje é tudo descartável. Não quero nem chegar na expressão nova da sociedade líquida do Bauman, mas eu quero dizer que antes já se dizia que é uma sociedade descartável. O preço que nós pagamos pela modernidade exterior é a interioridade antiga, quando antes de um passado recente o homem não tinha referência nenhuma. A única grande referência que ele tinha era religiosa, ou então era o pajé da tribo. Quando ele construiu as referências, ele passou até as verdades e os promotores tinham um ideal, entrou um banho de água fria que diz, não, é como ao fim da revolução francesa, os revolucionários tentaram se tituair, se tratar tudo por tu e não por senhor, por você, porque queria que todo mundo fosse igual. Nem os revolucionários suportaram. Precisou que alguém tivesse uma distinção, senão a sociedade não viveria. Nem no regime soviético, comunista, mais duro, deu para os camaradas se tratarem tudo igual. Não, tinha uma hierarquia ali dentro. Nós, seres humanos, precisamos desta organização. então, ainda que me perdendo agora no finalzinho um pouco, eu queria dizer, eu ia concluir com algo que me fugiu, que o Ministério Público, sim, que o homem contemporâneo, a juventude quando ingressa, hoje entrou um discurso muito fácil de salário, de ascensão social. Nós descobrimos que a mobilidade social no Brasil é altíssima. Se você nasceu com talento para o futebol, para a música, para o pagode, para outra coisa, a pessoa muda de classe social e traz os seus juntos, da noite para o dia. É muito rápido. E a outra forma que não lhe traz a riqueza, mas traz um padrão do homo médios ou de uma boa classe média, são os concursos, que se tornou o sangue encantado do dinheiro. Nisso, nós perdemos aquele promotor idealista. Você pega o que é que dizia Henrico Rojas, o grande humanista médico espanhol ainda vivo. Este homem moderno não é um fenômeno brasileiro. O que ele chama de homem moderno, ele chama de homem light. E disse no Congresso Mundial na abertura, lá em 2000, hoje nós inventamos a manteiga light, sem gordura, o leite light, sem gordura. Inventamos o cigarro light, sem nicotina, a cerveja light, sem álcool, e o homem light, sem verdades, sem vontade, anêmico, está tudo bom, se não está, também está. está todo mundo light. O light é uma questão de físico, para a mantença da saúde, mas o espírito precisa ter vigor. É como eu sempre digo a propósito de Alexandre, o grande. Um dia, foi procurar os seus sentinelas para ver se estava trabalhando bem. Encontrou dois dormindo e os matou. Perguntaram, mas o senhor matou, imperador, matei, tal qual os encontrei, tal qual os deixei. Ou seja, você pega o cidadão que na melhor fase da sua vida, ele está morto. Ele está morto. Eu pertenço a uma geração e outros colegas e temos amigos em comum, que eu tenho grande gosto de dizer, e para não recitar o nome dele, trarei a ideia. Ele um dia me perguntou, ingressando no Ministério Público e dele, onde nós falamos. Mugenô, você acha que eu tenho jeito mesmo? Eu falei, eu não preciso lhe falar mais nada. A sua pergunta é a prova da sua honestidade intelectual, a prova da sua inquietação e a prova firme de que você dará o melhor de si. Portanto, o seu questionamento é a prova de que você tem vocação. Aí, ele foi fazer um júri um dia. Trocou uma ou outra ideia comigo e eu já, numa dificuldade danada, eu tenho uma grande dificuldade de conversar com os ministros de Morfeu, o deus do sono. Essa noite, inclusive, não vieram me visitar. Por isso, às vezes, eu tenho algum hiato no pensamento agora pela manhã. Passei a noite enxergando o que eu não queria ver, que é aquele, o misto da escuridão com o claro e nem a noite nem é escuro, portanto, a gente não se define. Esse colega me liga um dia ao fazer o seu primeiro ou segundo júri. Eu estava começando a dormir depois de uma longa tentativa no começo do sono. O celular ainda não estava, eu não tinha ainda, acho que ele também não tinha, mas eu tinha um telefone barulhento para caramba e eu, um apartamentinho pequeno, era uma biblioteca e uma parte eu fiz de quarto, chamei aquilo de apartamento. e estou começando a querer dormir e toca aquele telefone em alto som. Eu levanto dizendo os nomes feios que eu sabia dizer porque diz que há expressões, palavrões que benditos te trazem um alívio que nenhuma oração te traz. Falei, quem é que ousa neste momento me atacar com um toque de telefone, quando eu atendi aí é o pior porque eu esperava que uma voz tão calma como a minha porque imagina aquela voz de sono falasse do outro lado mas não, ele estava exultante já deu um grito que o telefone não fez de estrago ele fez. Falei, mas o que foi? Identifiquei a voz morreu alguém e falou, não, eu estou muito feliz que ganhei o júri e falei, bom, a primeira coisa que eu vou te falar é a gente nunca não vou usar o cacófato a gente nunca vence o júri escapei, se você não sabe se residência escreve com S ou com Z escreva casa então eu disse a ele você não venceu a sociedade ganhou porque no dia que você perder não foi você foi a sociedade que perdeu não assuma vitória no peito como a derrota não será a sua mas vamos lá continua que eu estou te estragando a festa então tá ganhei falei você está exultante agora eu vou te fazer uma pergunta para você saber se você tem jeito no quarto dia útil do mês quando você recebe o pagamento você sai dando pulo de alegria recebi recebi me pagaram porque é um risco também me pagaram você sai dando estes pulos de alegria ele falou, não, mas por que a pergunta? falei, você está observando quem trabalha com gosto a sensação do dever cumprido que é impagável e não é convertido em moeda é toda a diferença de quem ama o que faz de quem gosta do que faz então eu vejo assim grandes rasgos a ação do Ministério Público Nacional primeiro distribuir uma referência um modelo não se quer dizer que sempre vai acertar está se dizendo que está buscando focado nisto o acerto para um conserto nacional de Ministério Público na França ideia de onde nós nascemos o promotor tem pouco espaço aos comandos administrativos que tem força de lei para o Ministério Público diz que a palavra é livre mas a pluma é escrava você fala o que você quiser em alguns contextos mas quando vier uma normativa qualquer do procureur general você estará fadado a cumprir e estas normativas existem então nós temos já o grande trunfo de termos uma autonomia uma independência funcional vejo este papel do comando do CNMP como um papel disciplinador de acompanhamento que não enxerga os colegas nos seus defeitos enxerga os colegas nas suas virtudes aposta nelas e ajuda então a este trabalho de disseminar uma ideia comum de Ministério Público se nós não podemos ser todos soldados absolutamente iguais deixando um espaço de respiro a cada um não é possível que um adore a Satanás e o outro adore o caminho do bem nós temos que ter conceitos macros e aí vamos dando algum espaço para alguma individualidade negar por exemplo a vigência do texto da lei em nome do seu conceito de justo para mim chega a ser uma demasia pode ser um aplauso individual poxa você sabe mais do que a lei é melhor do que o legislativo com todos os defeitos mas você é pouco democrático porque todos aqueles que estão lá pelos seus acertos ou desacertos foi o Brasil inteiro que colocou e você passou num concurso com uma banca se valer o senso das proporções muito menos gente te deu o direito de legislar infelizmente vamos ter que encerrar as intervenções mas antes quero passar aqui ao nosso palestrante doutor Edilson Mogenu Bonfim uma pequena lembrança do Conselho Nacional do Ministério Público pela sua exposição na data de hoje obrigado para minha honra o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público doutor Blau Yassine afirma assina subscreve esta homenagem a quem eu agradeço eu saúdo os procuradores gerais de justiça eventualmente presentes os procuradores da república presentes os colegas promotores procuradores de justiça enfim eu saúdo o Ministério Público Nacional qualitativamente aqui reunido eu sempre disse que sou homem qualitativo e não quantitativo as vezes a democracia meramente numérica não faz a melhor escolha mas aqueles que voluntariamente aqui compareceram são homens e mulheres de qualidade obrigado obrigado antes de encerrar gostaria apenas de deixar um recado às 10h30 já o horário sala L aqueles colegas que estão participando com relação ao tema sistema prisional eles estão aguardando já na sala L e eu encerro e agradeço a presença de todos os colegas servidores e membros do Ministério Público muito obrigado Obrigado